Eu te conhecia antes De você nascer Pude ouvir a tua voz Quando fosse formado Embora não me visse Bem perto eu estava E agora quero que ouças Esta palavra Será sempre uma criança Aos meus olhos Eu de pronto atenderei Quando clamares Em meio às lutas e na dor Contigo eu estarei Será sempre uma criança Aos meus olhos Eu te vi Num momento Que me buscasse Eu vi todas as promessas Que me fizesse E quando a mim Dissesse Oh meu pai Tenho pecado Te perdoei E em meus braços Te tomei Será sempre uma criança Criança Aos meus olhos Eu de pronto Criança Aos meus olhos Criança Criança Aos meus olhos Será Será sempre uma criança Criança Aos meus olhos Criança